o pessoal tudo bem com vocês então hoje vamos reciclar essas bandejinhas aqui ó certo que nós compramos com comida então vamos transformar em vaso mas para gente antes de começar esse passo a passo peço a vocês que se inscreva no canal se é novo por aqui ative o sininho para notificações convido os amigos para conhecer o nosso trabalho também comente lá embaixo e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais de vocês para convidar os amigos para conhecer o nosso trabalho tá bom então eu vou pegar aqui essas folhas aqui também vamos transformar em uma coxinha certo ó no caso temos aqui duas coxinhas aí com uma bandejinha dessa a gente corta aqui ó agora vamos preparar aqui a nossa nata para envolver os tecidos e para colocar aqui nesse vaso tá bom bom então pessoal para essa massa aqui vamos usar aqui questão aqui de 500 ó certo de cimento e 100 gramas de... areia mas ela não tá peneirada eu não peneirei ah... a seguir aqui e colocar um um pouco de cola para ajudar na secagem do tecido ficar mais duro e água aos poucos aí eu tenho esses panos aqui só envolver essas tirinhas aqui porque eu botei ali sem peneirar porque ela vai ficar com as pedrinhas e na hora que a gente for modelar fica melhor para a massa aderir a peça tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aí aguardamos secar por 24 horas para a gente começar a modelar, tá bom? Bom pessoal, eu fiz dois aqui, certo? E vamos começar a modelar com a massa de cimento, de uma de cimento, de uma de areia, tudo peneirado, tá bom? Tchau, tchau. E aí 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 tá bom? aí vamos esperar essas peças secar por 24 horas para a gente lixar e pintar detalhe, eu vou amolecer aqui essa massa, deixa ela bem mole e vou dar acabamento por dentro do vaso, para ficar mais resistente ainda, tá bom? ó pessoal, vamos pintar, já secou, já lixei aqui também, viu? os dois sapinhos, casal, aí eu fiz essa tinta verde aqui, eu vou usar as tintas que eu tenho aqui tinta para tecido, qualquer tinta e aí Tchau, tchau. 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 Ó pessoal, já terminei a pintura, agora eu vou esperar secar para poder resinar, tá bom? Com essa resina acrílica à base de água. Ok, vou só secar e vou finalizar com vocês. E quando ele já estiver pronto, já resinado. Ó pessoal, como finalizamos os nossos vasos, sapinho, casal, ó. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo, pois foi feito com muito amor e carinho para vocês. Façam em casa e me mostrem lá no grupo New Arts com Amor no Facebook, tá bom? E quem já gostou e ficou até agora, se inscreve no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. Deixa o seu joinha, não se esqueça de sair sem antes deixar o joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, convidando os amigos para conhecer o nosso trabalho. Comente lá embaixo também, tá bom? Para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Fico feliz por vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau.